A Defesa Civil registrou 12 ocorrências durante a chuva de hoje. Próximo ao porto da Seasa, uma cratera causa perigo aos motoristas. E no São Raimundo, lá na Zona Oeste, um barranco desabou e ameaça pelo menos 10 famílias. Foi por volta das 3 horas da madrugada. Parte do muro desta casa desabou com o barranco e atingiu a casa da dona Irineide. A Defesa Civil interditou a área. Só disseram que a gente tinha que deixar o local, mas como que de uma hora pra outra a gente vai deixar? A gente não tem condições, entendeu? De estar se movendo, não tem dinheiro pra estar se locomovendo do lugar, entendeu? A cozinha dela ficou só barro. Há riscos de novos desabamentos. Ela é a última moradora da casa que funciona como uma vila. Seis famílias moram aqui. A estrutura é a terra, com tudo, com as 3 horas da madrugada. É aquele corre-corre desespero, né? Com certeza que alagou tudo. Outras famílias da área temem mais prejuízos. Ficou complicado, é que desabou tudo lá em cima da minha casa, né? Aí não tem como. A área fica ao lado do Parque Rio Negro. Além do desabamento, a Defesa Civil registrou outras 11 ocorrências. Algumas ruas da cidade também ficaram alagadas. E a chuva da madrugada também fez aumentar os riscos aqui na BR-319, perto da Seasa. Um buraco avança pra pista e oferece perigo aos motoristas. Está cada dia maior. A cratera já toma conta da metade do asfalto. A polícia rodoviária sinalizou o risco com alguns cones. Motoristas e pedestres passam por aqui com muita frequência. Esse caminhoneiro veio ver de perto e ficou preocupado. Perigo pra gente. Travega no carro pesado. Aí riscado arrear com tudo, aí a gente perder a vida, né? A chuva começou na madrugada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu mais de 14 milímetros nas últimas 24 horas. E a previsão do tempo indica tempo encoberto anublado com pancadas de chuva para amanhã e domingo. Olha, você sabe que o esporte proporciona histórias de superação, não é mesmo? Hoje vamos conhecer uma jovem de 18 anos considerada uma das grandes promessas do MMA feminino. Quem conta essa história pra gente são os repórteres Fred Rocha e Maurício Martins. Nas fotos, pose de campeã. A carreira é curta, só um ano. Mas o currículo é de respeito. Cinco vitórias e apenas uma derrota. A garota das fotos é a Joyce Mara, de apenas 18 anos, conhecida como a Menina de Ouro. Ela mora aqui na Compensa, zona oeste de Manaus. E assim como tantos brasileiros, a garota sonha em sair da periferia da cidade e conquistar o mundo por meio do esporte. Aqui, Joyce vive com a mãe e com os irmãos. O pouco que ganha ajuda na casa. Quando eu pego dinheiro, a primeira coisa que eu penso é aqui em casa, né? Eu ajudo na alimentação, na reforma que falta alguma coisa, entendeu? Eu ajudo muito aqui. Depois que eu vou pensar nas coisas que eu preciso, né? Tem que guardar dinheiro pra passagem, que é pra ir lá pra academia, que é longe daqui. A menina é respeitada pelos caçulas da família? A regra é, falou, tem que obedecer. Eu acho que foi assim que eu não queria fazer a tarefa. Ela me deu mais colhão pra sempre. Aí você tem mais medo dela do que da sua mãe por isso, né? É. Natural de ter fé, Joyce nem lembra como veio para Manaus. Era muito pequena. O pai biológico a abandonou ainda criança. No interior a gente tem que acordar de madrugada, né? Acordar cedo. E também, minha família também não foi daquelas coisas boas. Então ela sofreu por não ter um pai e eu sofri por não ter uma casa de uma mãe. Porque praticamente a gente sofreu junto, né? Valdira era doméstica no interior e veio para Manaus a convite do ex-patrão, hoje sogro dela. Aqui, Joyce cresceu, encontrou a luta. E anos mais tarde, o destino a trouxe de volta à cidade natal. Eu nunca tinha imaginado que eu poderia voltar lá, não assim, né? No mundo da luta onde eu estou. E do nada, eu fui para lá, lutei e ganhei. Foi uma passagem rápida por ter fé. De lá, trouxe mais uma medalha. E pensar que a menina prodígio lutou os primeiros dois anos, escondida da mãe. Quando eu vim descobrir, já estava aí na luta, já. E foi uma surpresa para mim, né? Mas aí eu apoio ela bastante, né? Faço o que posso. Eu que nem digo para ela, não posso dar tudo. Porque também eu não tenho as condições, né? De dar tudo o que ela merece, né? Tanto é verdade que a sala de casa virou o cômodo predileto de todos. Cada vez que eu me levanto de manhã e olho para cá, eu digo para mim mesmo, né? Eu agradeço muito a Deus, né? Porque pelo que eu passei com a minha filha, eu nasci praticamente morta, né? Sem ter a ajuda de ninguém, não sei de Deus mesmo. Para hoje, eu olhar para cá e ver tudo isso aqui, né? Conquistado por ela, mesmo pelo esforço dela. Nossa, sabe? Não tem explicação, assim, a felicidade, né? Que eu tenho em olhar isso aqui todos os dias. E eu tenho orgulho de pôr isso aqui para todo mundo que passa aí na rua ver, né? E pergunto, né? E me pergunto, né? Quem é isso aqui, vizinho? Diga, é da minha filha, da Jéssima. Chegar até aqui foi difícil. Mas a vontade de vencer é maior do que tudo. Eu cresci em um convívio assim, entendeu? De luta. Sempre foi guerra, sempre a gente teve que batalhar para vencer essas coisas. Tive o exemplo da minha mãe como guerreira. Lutou muito por mim. E eu sigo isso de exemplo, entendeu? E eu quero sempre lutar, procuro vencer para um dia poder dar um futuro melhor para a minha família. Para a minha mãe que lutou tanto por mim. E ela está em busca desse sonho. A conquista é lenta. Um passo a cada dia. O treino nesta academia na zona norte de Manaus é como se fosse uma luta. A voz ao pé do ouvido é combustível para vencer. Jefferson, professor de joias, se logo viu talento na menina. Agora quer lapidar esse diamante. Olhando ela, nós ficamos encantados com o tamanho da determinação e garra que ela tinha. Vimos que ela nasceu para isso. A relação deles vai além do esporte. A cumplicidade é de pai e filha. Eu falo para ele muito, né, que ele é um pai que eu não tive, entendeu? Eu acho que isso para mim significa bastante. Como ela mora na Compensa e a academia era aqui no Manoa, então ficava muito difícil para ela voltar para casa à tarde da noite. E ela acabava passando os dias em casa, né? Quando a minha mãe era viva, eu morava com a minha mãe. E acabou que ela ficava muito tempo em casa. Às vezes passava semanas em casa. Então nós começamos a nos tratar assim. Ela começou a me chamar de pai e eu comecei a chamar ela de filha. Aos olhos de Jefferson, é uma questão de tempo para a Joyce se despontar no MMA. Ela é uma menina muito obediente. É uma menina que fria, calculista. Isso para um lutador é essencial. O foco é chegar ao UFC. A garota quer mostrar ao mundo que a vontade de vencer é maior do que a dificuldade de lutar. Se matou! É uma grande atleta realmente. O Jornal em Tempo termina aqui, mas amanhã tem edição especial de sábado. Só para te lembrar em novo horário, 15 para 1 da tarde. Um ótimo feriadão para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho